Olá seres iluminados, eu sou o Marcelo e esse daqui é mais um vídeo para o nosso canal O Mundo dos Cristais Mágicos Hoje nós vamos estar falando sobre a Agatha Musgo, essa pedra muito bonita com características e propriedades energéticas bem interessantes Então vamos para a vinheta e eu volto rapidinho dando continuidade ao nosso vídeo de hoje Fui! Bom meus queridos, como eu disse no início do vídeo, hoje nós vamos estar falando sobre a Agatha Musgo Verde Essa pedra fantástica com essas cores bem diferenciadas Ela pode ser encontrada de formas transparentes ou translúcidas na coloração verde ou se não com partes brancas e partes mais claras Ela também pode ser encontrada na forma vermelha, amarela, marrom, preta ou até mesmo azul A origem comum da Agatha Musgo é a Índia Astrologicamente a Agatha Musgo está associada ao signo de Virgem e em relação aos chakras ela ativa e ajuda a equilibrar o chakra cardíaco, que é o chakra do coração Dentre as propriedades energéticas da Agatha Musgo, nós podemos citar que ela é boa para a saúde de forma geral nos ajudando em nosso crescimento e com o crescimento e desenvolvimento também de culturas agrícolas Sim, ela é ótima para pessoas que lidam com plantações de uma forma geral Na parte física, a Agatha Musgo é ótima para a purificação do nosso organismo e possui ação detoxicante também Ela é boa para a nossa digestão de uma forma muito mais saudável Ela vai atuar equilibrando e fazendo que o nosso sistema imune seja o mais saudável possível Além de atuar na nossa saúde ocular, ela vai agir em nossos olhos também Ela nos ajuda em casos de desidratação, infecções fúngicas Você pode estar fazendo um Elixir com a Agatha Musgo Estar aplicando topicamente ou até mesmo consumindo esse Elixir de Agatha Musgo E você vai ter uma melhora gradativa do seu caso de infecção fúngica É claro que nenhum tratamento alternativo substitui o tratamento médico convencional Vale a pena sempre, eu indico, ajuntar os dois tratamentos e você vai obter resultados bem positivos Lembrando que nós temos vídeos no canal ensinando a fazer Elixir com pedras e cristais Vale muito a pena conferir Continuando na parte física, ela vai atuar e ajudar a tratar casos de resfriado e também de gripe Aliviando os sintomas mais inconvenientes Ela é ótima para desordens e problemas relacionados à nossa pele Já no lado emocional e espiritual, a Agatha Musgo Verde Ela nos ajuda a cessar qualquer tipo de emoção estagnada Ajuda a cessar a ansiedade excessiva em nossa vida O estresse, ela vai reduzir essas taxas de estresse E dar uma calma maior Diminuindo e eliminando qualquer tensão que possa estar te afetando Bom, meus seres iluminados Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo sobre a Agatha Musgo Verde Essa pedra fantástica E se você ainda não fizer parte da nossa família Se inscreva no canal, venha fazer parte do mundo dos cristais mágicos Você também Deixe o seu joinha, o seu like Que é muito importante para a divulgação do nosso material Que ele é feito com todo o carinho pensando em você Deixe o seu comentário Ative o sininho das notificações E nos siga no Instagram Lá eu publico material exclusivo para o Instagram Tudo que vai acontecer aqui no canal É publicado por lá em primeira mão E muito mais Vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo E lá você pode conferir todas as novidades Desde já, meus seres iluminados Gratidão, um grande abraço E até o nosso próximo vídeo